Cheguei a falar da coca que quase matou a velha. Que loucura esse programa aqui. Como é que foi? Era uma velha, uma mulher de 68... Ah, não é uma velha. 68 anos não é velha. Não, 68 não é. 68 tá legal ainda. Coroa, idade da loba. Isso, é. Coroa tá boa, dá pra sacudir. Coisa boa, uma coroa, hein, rapaz? Coisa boa, hein? É bom, né, Paulista? É bom, né, Paulista? Que delícia, rapaz. Você meter gostoso numa coroa. Ui, que delícia. Que delícia. Coisa boa, né? Coisa boa, né? Poxa, desculpa aí o palavreado, rapaz. Mas é bom, né, Paulista? Se tem uma coisa que me deixa excitado é pensar numa coroa bem gostosa. É mesmo. Nessa idade, mais ou menos, 65, 60, 70. 65 pra cima, né? Até 72, 73. Estourando 73. Estourando 75. Sim. Porque você hoje com esse acompanhamento todo de nutricionista aí, né? Hormônio, né? E de pilates, né? Pilates. Claro. E você pode aí correr até 75 com um corpinho de 65 tranquilamente. É, verdade. E aí tá com tudo em cima, né? Tudo em cima. E é uma coisa bem boa você socar numa galinha magra. Puxa vida. Peitão de silicone. Aquele cabelo curtinho, né? Aquele cabelo curtinho de senhora, né? Puxa vida. Eu só de falar isso aí, eu já vou ficando... Parece que você tá transando com o Max Steel magro. É uma delícia. Você... Você precisa experimentar. Eu vou. Eu vou experimentar. Eu vou. Eu vou experimentar. Mas olha aqui, ó, Semaró, essa senhora de 68 anos se envolveu num acidente de trânsito e capotou o carro meio-dia. Enquanto ela não tava andando na rua, ela capotou o carro porque ela foi tomar um gole de coca e aí ela bateu num carro estacionado e o carro dela virou. Era um fora de carro. Puta, meio-dia. Meio-dia tomando um golão de coca-cola porque ela tava com calor, né? Meio-dia, tava quente o dia. Coca-cola. Tomara que não seja Coca KS aquela, né? Que os caras chamam a KS, que é a de vidro. Qual? Não sabia disso? Que chamam de KS? Por que KS? Não sei. Eu falo, ah, me dá, tem coca de vidro. A KS? É a de vidro? Ah, não. A KS nós temos. Ah, não. Então me dá a de vidro. Não precisa de copo. Porque eu gosto de tomar a coca a 290 ml de vidro, né? Sem copo. É, eu gosto da de vidro. Eu, se eu puder escolher, eu prefiro a de vidro. Isso aí que é a KS. Mas é... Mas eu não sabia que chamava assim. É? Pedro, vamos matar a curiosidade mundial da audiência, a minha e de todo mundo, ver por que que chamam de Coca-Cola KS nesse momento? Vamos, eu tô fazendo isso. É K de KY e S de... Não, é K com J. K com... Bota K e S. K de KY e S de puxa. Ah, tá aqui, ó. Descobri o gordo filho da puta. Olha aqui, ó. É KS. É KS porque é uma abreviação de King Size. Que seria o tamanho real, o tamanho padrão, entendeu? E aí eles diziam que a embalagem de vidro... É, quando foi lançado, né? A embalagem de vidro de 290 ml era considerada a medida certa pra tu matar a sede. E aí ficou King Size. Por isso que ficou KS até hoje. Viu só? Achei que... Tá aí, ó. Coca KS, então, de King Size. Muito bom. É, isso aí. E eu gosto da Coca Vanilla. Pá! Ah, eu sou fissurado na Coca Vanilla. Nunca tomei. Chegou a vir pra cá? Tem pra vender só no Sam's Club de vez em quando. Bom, Sam's Club, muita variedade lá, né? Tu achou até a Tintal, né? Eu vou lá pra comprar... Eu vou lá comprar produto de limpeza, porque lá tem aquele tamanho grande, tu consegue... A última vez que eu fui lá, eu saí com um bloco de homo de 20 quilos. Um bloco inteiriço de sabão. Isso é bom, hein? Eu amarrei em cima do carro e trouxe pra casa. Tem também o galão de gasolina de 50 litros de amaciante, que vem num galãozinho, assim, que tu traz pra casa. E aí tem essas coisas aí, tem uns refri americanos, porque eu acho que eles compram tudo, né? Essas coisas de importação, elas vêm meio que geral pra América Latina. E eles precisam distribuir esses troços. E aí, pra não perder o produto, eles mandam pro Sam's Club de Porto Alegre. Manda pra nós aqui, ó. E aí tu paga caro pra tomar uma Samuel Adams, que foi feita no México, passou no Panamá, na Colômbia, e chegou ali. E aí tu acha que vale 15 pila a garrafa. Mas é isso aí, é esse o tipo de produto. E aí tem a Coca-Cola Vanilla, de vez em quando, nem sempre. Que ela é uma Coca-Cola com gostinho de baunilha, triboa. Pá, é tipo a de café aquela, de expresso. Isso, só que daí, em vez de ser expresso, é vanila. Sim. E a Tintal, o que que tu me diz da Tintal? A Tintal? A Tintal, eu acho que foi a razão de eu não ter pego o coronavírus, né, cara? Porque eu botei ela no copo, e aliás, eu sei que isso é coisa de véio, que isso já rodou nos grupos de WhatsApp de todo mundo, mas eu não sei se, eu não sou acostumado muito a mais a beber cerveja em copo. Quando eu compro, eu compro long neck, eu tomo na bica direto, entendeu? Claro. E esses dias eu comecei, eu virei assim, Tintal, essa aí, num copo. Cara, o troço era branco, transparente, cara. Quase não tinha cor a merda da cerveja chinesa. Tu vê que bosta isso aí. E aí, cara, eu fiquei olhando pra esse, puta, mas essa garrafa engana, né? Aí eu fiz a mesma coisa com a Bud, a Bud é igual, cara. A Bud é a mesma coisa, tu pega uma Bud, cara, ela é translúcida. É, e infelizmente são cervejas que não tem muita qualidade, né? É... Pá, velho. Aí eu preciso fazer uma diferença e um elogio. A Bela Vista da Fru, que não, já é bem mais encorpada, cara. Claro, mas aí já tem um controle, já tem um... É bem diferente daí. Tu vai pegar uma Bela Vista, uma imigração, tu vai pegar cervejas assim, os ingredientes dessas cervejas são muito superiores. E outra, não vai cereais não maltados, né? Só malt. É que é milho, essas coisas aí, né? É, isso não vai, vai malt, lúpulo, água. E deu, né? É, enfim, aí tem a Sintal, essa daí. Essa Sintal é uma cerveja chinesa que eu comprei pra experimentar, mas é... Mas, cara, é igual tu beber qualquer coisa aí de Skol, Antártica, entendeu? Sim. Que até, ultimamente, assim, eu, quando vou aqui no Boteco do Aldo, aqui agora, que quando eu sair aqui do Caixa Preta eu vou ali, inclusive, tá convidado pra aparecer se quiser. Eles servem ali aquela... Eles servem ali Antártica geladaça, sabe? Branca de canela de pedreiro. E a cerveja que eu tomo ali de 600, e tá bom demais. Ah, tu toma ali, tu senta ali, toma aquela gelada clássica canela de pedreiro. E eles têm ali a Petra também, né? Tem, agora a Petra, ela tomou conta aqui dos meninos deus, né, velho? Eles devem estar entochando ceva pra baixo desses barrigudos donos de boteco, né? Ah, eles oferecem a cerveja, oferecem a cadeira, a mesa, banner, placa, né? E daí o cara acaba fechando e bota a fachada da Petra. Ah, mas ela não é ruim não, cara. Não é uma cerveja ruim não. Tem uma escura bem boa. Ela bem gelada vai. Eu acho que o que tu vai beber tem muito a ver com a geografia, saca? Se tu tá num boteco de rua e a cerveja tá gelada, foda-se qual é que é a cerveja, velho. Toca, ficha! Eu me lembro de tomar contigo em posto de gasolina de beira de estrada skin bem gelada e achar o máximo. Claro, claro. Coisa boa. Tem momentos que tu tem que tomar esse troço. Vai lá pra mim, num posto de gasolina lá, tu chega e tu abre bem gelada uma Antártica Sub-Zero, sabe? Aquela que é a mais fraquinha. Aí tu toma, claro, ele parece uma aguinha, cara. Parece uma aguinha e depois tu te arrepende. Claro que tu te arrepende. Terminaram com a cauaca? Tá calor pra cauaca. Essa eu acho que terminaram. Kaiser Radler. Ah, teve o verão da cauaca. O verão da cauaca foi a coisa mais linda geladona. Zero. Lembra que custava 99 centavos cada uma? Lembro. Aí um pila, né? Eu comprava aqui cerveja com um pila, né, cara? Olha só. E ela era uma latinha um pouquinho menor, né? Uhum. E tinha... E era uma... Cara, era um ice. Era um... Era, sei lá, um troço assim, né? Até menos, porque eu acho que ela tinha 3% de álcool só. E tinha garrafinha também. Era uma garrafinha verde. Eu me lembro que a molecada adorava. A molecada adorava. A molecada adorava. Tu via criança de 6, 7 anos tomando na latinha, na beira da praia. De tão fraquinha. Ai, ai, ai.